Vamos conseguir a raça Cyborg V1, V2 e V3 no Blocks Breeds? Vamos mostrar como pegar a raça Cyborg fácil? Vamos mostrar como deixar ela V2 e V3 resumido direto ao ponto. Tutorial completo pra você conseguir a raça ainda hoje. Veja o vídeo até o final pra não perder nenhum detalhe. Pra você poder pegar a raça Cyborg, você vai precisar de um item muito difícil de pegar, que é o Feast of Darkness. Ele não é impossível, porque tem dois jeitos de pegar ele. O primeiro jeito é derrotando o besta do mar, que tem 5% de chance de drop. E o segundo jeito é pegar em algum baú com 100% de chance de drop, mas você tem que ter com o servidor ativo durante 4 horas. E se você não tem um servidor privado, você nunca vai saber quantas horas o servidor tá ativo. Então o melhor jeito, mate bestas do mar até dropar o Feast of Darkness. Ele é tipo um cajado, eu vou deixar ele aparecendo na tela. Depois de você ter pego o item, você tem que vir aqui na região quente e frio, você tem que ir lá aonde invoca o lau. E pra quem não sabe, fica lá em cima, colina daquele caldeirão de fogo. Mas você não precisa comprar o chip da raid, pelo amor de Deus, não faça essa burrice. Você só precisa ir lá com o Feast of Darkness. Olha, eu tô em cima onde tá o caldeirão, aí você vai vir aqui, vai ter uma entrada pra onde faz a raid do lau. Recendo aqui a rampinha, vai ter esse lugar aqui. Você não vai deixar nada selecionado aqui embaixo. Selecionado que eu falo é isso aqui, selecionado. Não vai deixar nada, nem o Feast of Darkness. E clicar no botão verde. Pronto. E aí você pode ficar tranquilo. E mesmo se você sair do jogo, resetar, morrer, se você fez isso, você não vai precisar fazer mais. Agora o segundo passo pra você pegar a Cyborg, que é você derrotar o lau. Só que pra você derrotar o lau, você tem que dropar um chip dele também. E esse chip se chama Corel Brine. Ele tem 2.5% de chance de cair. Acho que caiu na minha quarta tentativa. O lau é um pouco chato de derrotar, então pra ser mais rápido, vai com alguém. Lembrando, o chip do lau você compra aqui, ó. Onde tem o Boss Smoker. E a portinha fica bem aqui em cima, ó galera. Ó, ela tá bem aqui. Você entra, aí vai ter esse NPC que é o Artemite. E ele te vende o chip da raid do lau por mil fragmentos. Aí depois de você ter inserido o Feast of Darkness, você fica fazendo a raid do lau. Até dropar o outro chip que é o Corel Brine. Aí com o Corel Brine que você dropou do lau, você vai botar aqui no laboratório. E colocar o que dropou, que pelo amor de Deus, não compra o chip de novo. Coloca aqui, tira tudo que tá na sua mão e clica no botão de novo. Aí em vez de entrar na raid do lau, ele vai abrir essa passagem. E pronto, aqui você compra a sua raça Cyborg por 2.500 fragmentos. Agora vamos para o Cyborg V2. Vai ser melhor porque eu vou fazer ao vivo aqui com vocês. Depois que você pegou a raça Cyborg, você vai ter que ter nível 850 pra fazer a raça V2. Quando você pegar o nível, você vai ter que vir aqui no café do C2 e falar com o Bartillo. E ele vai te passar algumas missões. A primeira missão, você tem que derrotar o Swan Pirates. Que fica nessa direção, abaixo da colina ali onde fica o Jeremy. Você não precisa pegar a missão ali, pelo amor de Deus. Você só vir aqui e derrota eles. É bem fácil. Depois você volta e fala com o Bartillo de novo. E ele vai passar a próxima missão, que é derrotar o Jeremy. Aí você derrota o Jeremy e volta lá com o Bartillo. Depois de falar com o Bartillo, você vai ter que ir na mansão. A mansão é a que fica ali em cima. Entrando na mansão, você vai ter que decorar uma parte dessa mesa. Que são essas letras. Ou você tira uma foto com seu celular ou print. Depois de ter feito isso, você vai ter que ir ali pro Coliseu. Chegando no Coliseu, você vai ter que ir naquela portinha aberta embaixo dessa pontezinha. E aquela sequência que eu falei pra você tirar uma foto, você vai ter que tirar tudo que tá selecionado na sua mão. E apertar essas letras, esses números e símbolos na sequência que estava lá. A primeira parte está pronta. Agora é só ir pra zona verde pra começar a missão da V2. Se você não fazer o que eu fiz, você não vai conseguir a missão. O primeiro passo é falar com o cientista que tá aqui na zona verde, próximo ali do baú do Fajita. E ele vai pedir pra você pegar três flores. É só você colocar eu florei. Lembrando, você não pode morrer, você não pode resetar, você não pode sair. E se de repente acontecer uma dessas coisas, você tem que vir aqui nele e pegar a missão de novo. Vamos pegar a primeira flor, que é a flor amarela. Você consegue ela derrotando qualquer NPC. Mas eu gosto de derrotar o Swan Pirates, porque dropa ela muito mais rápido. Olha lá, no segundo NPC que eu matei, eu não vou nem cortar, mesmo que ficar mudo. Eu já consegui a flor. Agora vamos para a flor vermelha, que só aparece de dia. Vou mostrar muitos spawns dela. O primeiro spawn fica aqui mesmo, no Reino das Rosas. Ele fica entre essa casa vermelha e a rampa. A próxima spawn fica aqui na mansão. Ela fica entre esses arbustros aqui. Ó, inclusive ela já tá aqui, ó. Já vou pegar ela. Porque, né, eu não quero perder. Mas eu vou mostrar todos os spawns. Olha só, tem até uma no próximo spawn, que é aqui próximo da ponte. Eu não sei se dá pra pegar duas na mão, então eu não vou nem tentar pra não bugar a minha missão, tá? O próximo spawn fica próximo da onde derrota o Fajita. Fica nessa colinazinha. Eu vou dar um pulinho pra vocês verem que o Fajita fica bem ali. Agora a flor azul é só à noite. Vamos lá. Pro primeiro spawn que aparece aqui da flor azul à noite, que é aqui na Ilha do Zope. Ou é aqui nessa colina onde eu peguei ela, ou é bem no meiozinho aqui. O próximo spawn fica próximo do cemitério, numa ilha bem pequenininha que tem aqui. Você entra nela e você vai ter que subir lá em cima, num buraquinho que mal dá pra ver. Mas olha ali, ó. Dá pra ver bem pouco ele, ó. É aquele negocinho ali. Eu uso um passo flash e vou pulando pra dar certo, ó. E às vezes dá errado, mas deu certo aqui. E a flor estaria bem aqui, galera, ó. Bem nesse cantinho. Os últimos spawns da flor azul é aqui no cemitério. É nessas lápides aqui. Por via das dúvidas, olhem em todas, galera. É rapidinho olhar. Só dá uma voltinha aqui em segundos. E o outro spawn é em frente a essa arvorezinha. Em frente a caverna nessa arvorezinha. Pronto. Todos os spawns das flores estão aí. Feito isso, volte para a zona verde. Fala com o alquimista. E ele vai pedir pra você pagar 500k com as três flores, tá? Não vem trazer uma ou duas, não vai funcionar. Você paga 500k e pronto, a sua cyborg está V2. Agora vamos para a V3. Pra raça V3, você tem que ter no mínimo o level 1200. Se tiver abaixo disso, você não vai conseguir. Tendo o level 1200, vocês vão vir aqui na mansão. E vai dar uma fruta pro Trevor de 1 milhão pra cima. Vai pegar uma fruta de 1 milhão de valor pra cima, tipo a terremoto. Vai dar pra ele, você vai perder a fruta. Então toma cuidado com que fruta você vai dar pra ele. E depois de ter feito isso, você vai derrotar o Doflamingo, que fica aqui embaixo nessa portinha. E depois fazer a missão. Então bora pra missão. Derrotou o Doflamingo, vem aqui nessa árvore gigante, onde tem o boso diamante. Você caiu aqui, ó. Vai ter uma passagem secreta. E você vai falar com o Aroi. É o NPC filho do Hippie Indra. E ele vai pedir pra você... Primeiro vamos pegar a missão. Comecemos. E você só precisa... É a mais fácil de todos aqui. Porque você só precisa ter uma fruta no seu inventário. Quer ver? Vou conversar com ele. E vou tirar qualquer fruta na mão física. Que eu vou tirar até aquilo. Pelo que eu entendi, é só isso, galera, ó. Falou com ele. Vou falar com aquilo na mão. Pagar. E pronto. Ele pega a minha quilo. Ó, nem aquilo ele pega. Aí você dá 2 milhões de dinheiro. E sua raça vai pra V3. E ainda você consegue a skillzinha muito nervosíssima. Que eu era doido pra conseguir esse borgue, mano. E o vídeo vai ficando por aqui. Se você visitar o meu perfil e clicar na fotinha. Já vai aparecer um monte de playlist legal do Blockswitch. E outros jogos que eu vou começar a fazer. E se você gostar de algum, convido você a assistir, mano. Deus abençoe vocês, Deus é bom e até o próximo vídeo. Valeu!